Vamos pra mais uma notícia, após tragédia com o cão jovem alerta sobre item aparentemente inofensivo em casa. Um aviso urgente foi emitido para os tutores sobre o perigo de embalagem de salgadinho vazia para cães. Vamos pra essa notícia, que é importante, né, e eu vou falar de outra notícia que eu já falei também. Cuidar de pets em casa é um desafio para muitas pessoas, afinal, os animais costumam ser bastante arteiros e acabam fazendo bagunça. Agora os tutores devem se atentar a um item comum, que pode ser fatal para os cães, as embalagens vazias de salgadinho. O que é que acontece? Tá tendo um relato aí que muitos animais se engasgaram, porque assim, às vezes você joga um saquinho de salgadinho, tem um pozinho, tem um salzinho, tem alguma coisa, ele volta pra comer e enfia a cabeça. Em alguns casos, ele não consegue tirar a cabeça de volta com facilidade e teve vários casos de animais que morreram sufocados. Eu contei um caso recentemente aí, de uma tutora que falou que, infelizmente, seu cachorro morreu engasgado com uma bolinha, sabe? A gente sempre tá brincando com bolinha. Então é pra ficar alerta. Vamos continuar. Em uma publicação emocionante no Facebook, a norte-americana, Cris Villarreal, contou que encontrou seu cachorro sem vida ao entrar na sala de jantar e vê-lo como uma embalagem de salgadinho enfiada na cabeça. Ele foi capaz de tirá-la do balcão. Nós sempre vamos nos culpar por ter deixado lá. Então ela deixou a embalagem lá, ele subiu, pegou, tentou comer o salgadinho e se engasgou. Ela, então, continuou o relato. Ele comeu todas as chips, mas é claro que voltou para buscar as migalhas, como não havia mais nada dentro. Então é um alerta importante. A dona ficou estraçalhada. Ela amava muito, porque o relato dela foi muito emocionante. E ela joga um alerta. E uma veterinária pesquisou, falou que não é o primeiro caso. Muitos casos aconteceram parecidos, né? Esse saquinho de salgadinho, de chips, né? Então é bom ficar alerta que animal, infelizmente, é arteiro. Ela, então, continuou o relato. Ele comeu todas as chips, mas é claro que voltou para buscar migalhas. Como não havia mais nada dentro, toda vez que ele ia buscar mais, ele inalava o que se tornava o saco cada vez mais apertado, em volta da cabeça. Resultado em sufocamento. Após a morte do cachorro, o Chiles começou a pesquisar sobre fatalidades causadas pelo It, aparentemente inofensivo em casa e descobriu como os incidentes são comuns em cães. Embora tenha acontecido em 2018, o caso continua rendendo nas redes sociais. Desde então, a mulher alerta outros tutores sobre a situação. Então, gente, tem que ficar alerta. Eu contei a história recentemente de uma mulher que estava brincando com seus cães. Ela sempre brincava com as bolinhas, coisa mais comum. Ela jogou a bolinha para o cão. O cão estava com a bolinha na boca. Ela foi lá e jogou outra. Ele, além de soltar para pegar outra, ele ficou ansioso. Embuliu uma bolinha que ele estava na boca para tentar pegar outra. E, infelizmente, ele engasgou. Eu até, eu particularmente, parei de brincar com bolinha com meus cachorros. Porque, às vezes, acidentes acontecem em situações que a gente menos espera. Então, o relato dessa inglesa aqui é muito importante. Esse saquinho aqui de salgadinho que, infelizmente, o cachorro dela sufocou. Segundo o portal britânico The Sun, uma veterinária norte-americana afirmou ter testemunhado várias mortes causadas pelas sacolas plásticas de comida. Raça ou tamanho, não importa. A embalagem cai em volta da cabeça do seu animal de estimação e ele não consegue tirá-la, disse Sunlin. Para proteger os cães de um possível sufocamento, ela aconselha guardar os alimentos longe dos peludos e cortar embalagens vazias com uma tesoura antes de jogá-la no lixo. Então, ficou alerta. Às vezes, ele fala assim, é besteira. Isso aí aconteceu, acontece um em um milhão. Mas não é bem assim. Segundo relatos da veterinária, outros casos chegaram para ela nessa situação. Então, é bom. Você que tem o costume de dar salgadinho ou deixar sacolinhas de comida. Sabe como o cachorro é arteiro? Ele vai atrás, ele vai buscar. Ficou alerta, né? Infelizmente, o cão dela morreu e ela contou esse relato no Facebook para alertar outras pessoas. Pode não ter acontecido ainda com o seu cão, mas, infelizmente, nunca se sabe, né? Ela relatou no Facebook e o caso tem vários e várias histórias em cima do que ela relatou. Alguns internatos relataram nas redes sociais que a embalagem de prática usada para armazenar batata chip, por exemplo, pode ser a causa da morte trágica em pet de todo mundo. Isso porque os animais morrem sufocados com a cabeça dentro do saco, como aconteceu com o pet, um cão da raça Pitbull. Em uma publicação emocionante no Facebook, a norte-americana contou que encontrou seu cachorro sem vinda ao entrar na sala. Imagine o choque, a tristeza, o caos. Você entrar, normalmente, na sua sala e, de repente, ver o cachorro que você ama, que você gosta, que é seu parceiro morto. Então, serve aí o alerta, né? É bom a gente ficar esperto, tanto quanto esse saquinho de salgadinho, quanto com as bolinhas, né? Quando for brincar com a bolinha, tenha certeza que é uma bolinha forte, que o animal não vai conseguir colocar toda na boca, porque, infelizmente, essas situações acontecem com mais frequência que a gente imagina, tá bom? É mais uma história pra vocês.